Algumas horas atrás. Pô, Calagão, fala tu, meu parceiro. Como nós já somos amigos há tanto tempo, você poderia fazer um vídeo dizendo Revolução Industrial é fake news do Fabio Porchat? Obrigado. Por que ele quer que eu fale isso? E eu nem conheço ele! Vem no churrasco da minha casa. Aí depois aqui, ó. Lindo, nós da Febend RP te amamos. Não sei o que isso significa. Poderia gravar um vídeo de feliz aniversário pra minha namorada, se não for um incômodo? Tá vendo? Muito difícil, cara. Você mandou mensagem agora, Júlia? Deixa eu ver. Aí, ó. Tão mandando coisa, ó. Já mandou coisa. Olha as mensagens aí, moleque besta. Mandou pra mim, ó. Lá, lá. Aí depois, ó. O Jefferson Silva. Fala de mim. Oi, fala de mim. Ele mandou pra mim. Agora. Ó, aí o Chris Eric mandou aqui. Calvo bosta. A Bianca mandou oi. E o Cass mandou gostoso. Obrigado, mano. Vou dar bloco no Chris Eric aqui, mano, que me chamou de calvo bosta. Pronto. Achei. Achei. Inferno. Manda aí no grupo aqui. Pronto. Deu ban no Ozzy? Que dei ban no Ozzy? Celo Lucas, valeu pelos cinco meses. Carmen zero...